Então, lei das eleições, lei dos partidos. Temos ainda a lei com as leis complementares. Então, eu não tenho só lei complementar, eu tenho as leis complementares. Leis complementares. E duas são muito importantes no nosso contexto atual, que é a lei das ineligibilidades, que é a lei 64 de 90. E aquela que nós acabamos de falar sobre a lei que é fruto de iniciativa popular, tão conhecida, lei complementar 135 de 2010. Então, lei das eleições, lei dos partidos, leis complementares. Mas, temos também uma fonte que é matéria de discussão, até mesmo pelas próprias bancas, né? Que não entraram em acordo se ela não é fonte do direito eleitoral. Que fonte é essa? É a resolução do TSE. Resolução do TSE. Como assim, professor? O que são as resoluções do TSE? Tem um artigo da lei das eleições, que é o artigo de número 105. Então, você vai anotar para mim aí. Artigo 105 da lei das eleições. Esse artigo de número 105 da lei das eleições, ele vai tratar sobre a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de março do ano eleitoral, editar normas que vão regular o processo eleitoral. Então, veja, nós vamos trabalhar mais para frente com um princípio, que é o princípio da anualidade eleitoral, aí nós vamos ter que voltar para as resoluções. A resolução do TSE não tem caráter de inovar a lei, não. Eu não estou inovando uma lei. Uma lei já existe e o Tribunal Superior Eleitoral cria uma resolução com o objetivo de normatizar, de deixar mais clara aquela legislação, né? E essa normatização, ela vai ocorrer até o dia 5 de março do ano eleitoral. Há poucos meses das eleições, né? Então, se as eleições ocorrem em outubro, veja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, sete meses antes das eleições é o prazo máximo para que a justiça eleitoral, encabeçada pelo próprio TSE, edite essas resoluções, tá? Para as eleições, por exemplo, de 2016, que foram as eleições municipais, né? Nós tivemos, então, a edição de normas, a edição de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para aquelas eleições, tá certo? Bem, então veja, fontes diretas, lei das eleições, lei dos partidos, leis complementares, 64 de 90, 135 de 2010, a própria resolução do TSE, que nós encontramos lá no artigo de número 105, lei das eleições, que nós temos até o dia 5 de março para editar essas normas. Então, essas são as principais fontes diretas. Então, quando eu falei fontes diretas, eu disse o seguinte, nasceu para tratar sobre direito eleitoral, não foi? O objetivo? Nasceu para isso. Tem gente que nasce para alguma coisa, tem um dom, né? Então, a lei das eleições, ela tem um dom de ter nascido para tratar sobre eleições. É uma fonte direta. Agora, eu tenho normas que não nasceram com o dom de tratar sobre direito eleitoral. Mas, tem partes ali, na norma, que vão tratar sobre direito eleitoral. Por exemplo, código de processo penal. O CPP, ele não trata só sobre como deveria proceder penalmente, como será o processo penal na seara eleitoral. Ele trata de outras matérias. Ele é bem amplo. Ele não é tão restrito ao direito eleitoral. Então, ele nasce para tratar sobre direito eleitoral? Não. Ele nasce para organizar processualmente o direito penal. Não é? A mesma coisa acontece com o código penal. O código penal não nasce estritamente para tratar sobre matéria eleitoral. Mas, eu tenho ali presente crimes eleitorais. Muito bem. Além do código de processo penal, além do código penal, eu tenho o código civil. O código civil de 2002, por exemplo, tem ali qual é a pessoa jurídica do partido político, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Eu tenho, por exemplo, a diferença que existe entre domicílio eleitoral e domicílio civil. Tudo ali presente no código civil. Mas, o código civil não nasce para tratar sobre direito eleitoral exclusivamente. Eu tenho o novo código de processo civil, vamos falar assim, que é o de 2015. Novo código de processo civil. Eu tenho consultas. O que são as consultas, professor? Vamos lá. Quando a gente estudar competência dos órgãos da justiça eleitoral, nós vamos estudar as consultas. As consultas nada mais é do que a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais responderem a questionamentos elaborados por alguns legitimados. O Tribunal Superior Eleitoral, ele responde consultas feitas por uma autoridade com jurisdição federal e por um partido político em âmbito nacional. Ou seja, um órgão de direção nacional de um partido político. Por outro lado, serão respondidas consultas pelo TRE se for uma autoridade federal ou estadual, uma autoridade pública federal ou estadual, e por partidos políticos, que é diferente do órgão de direção nacional. Então, quando eu falo partidos políticos, eu estou tratando daqueles órgãos inferiores ao órgão de direção nacional. Bem, então, responder as consultas. Basicamente é isso, gente. A palavra consulta já nos remete do que significa o assunto, a matéria. A consulta, então, esse partido político, ele faz um questionamento, ou uma autoridade pública com jurisdição federal faz um questionamento, e o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs vão responder. Essa consulta, ela tem caráter erga homines? A resposta dela atinge todos? Não. A resposta dela atinge aquela pergunta especificamente. Tem caráter vinculante? Não. Não tem caráter vinculante. Então, essas são as características da consulta. não se aplicam a caso concreto, não tem caráter vinculante e não possuem caráter erga homines. Além disso, outra fonte indireta, além das consultas, quando a gente trabalhar com competência, eu vou voltar aqui nas consultas, tá? Nós temos as jurisprudências, jurisprudências dos tribunais, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, as jurisprudências em si. Então, nós temos aqui as fontes do direito eleitoral. A fonte primária, a Constituição Federal de 88, as fontes diretas, lei das eleições, lei dos partidos, leis complementares, a lei das ineligibilidades e a lei da ficha limpa, a resolução do TSE, lá no artigo 105 da lei das eleições, as fontes indiretas, CPP, que é o Código de Processo Penal, o Código Penal, o Código Civil de 2002, o novo Código do Processo Civil, né? Consultas e jurisprudências. Muito bem, visto a questão das fontes, nós vamos agora passar para um próximo assunto que eu quero falar especificamente das resoluções do TSE, porque isso já virou uma certa indisposição, né? Por conta de uma série de divergências que existem entre aqueles... Porque, veja só, no ano de 2011, nós tínhamos a Banca Pontua, que considerou as resoluções do TSE como fontes indiretas. Só que, posteriormente, tanto o Banca CESP quanto a própria banca da Fundação Carlos Chagas, FCC, já tem considerado entendido que as resoluções do TSE são fontes diretas, tá? Aí, lembra quando eu falei para vocês, assim, pega para mim lá o artigo 105 da lei das eleições? E eu quero fazer a leitura desse artigo 105 para vocês observarem algumas características dessas resoluções do TSE. Olha o que diz o artigo 105. Até o dia 5 de março... Então, veja. Resoluções do TSE, primeira característica que eu preciso saber. Quem expede resoluções? Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja. O Tribunal Superior Eleitoral, ele exerce algumas funções. Dentre elas, nós temos a função administrativa. Eu tenho a função jurisdicional. Eu tenho a função normativa. E eu tenho a função consultiva. Então, quando o Tribunal Superior Eleitoral expede instruções, que é assim que ele traz a nomenclatura lá no código, quando ele expede instruções, qual função que ele está exercendo? A função normativa, porque ele não está editando normas. Bem, então nós temos aqui um exercício da função normativa. Aí, venham comigo aqui para o artigo 105. Olha. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao seu caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, isso aqui é importante. Então, as resoluções do TSE devem obedecer as normas legais, devem obedecer as normas impostas em lei, normas impostas em lei. Então, não pode nem criar sanções, nem distinguir obrigações que estão previstas em lei. Lembra que eu falei para vocês que essas resoluções, elas virão para apenas facilitar o entendimento desse texto legal? Poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Então, antes de trazer à tona essas novas resoluções, o Tribunal Superior Eleitoral tem que convocar os partidos políticos através dos seus representantes, delegados, para que avaliem aquela resolução que está sendo editada. Muito bem. Então, veja. exercício da função normativa, devem obedecer às normas impostas em lei, audiência pública, prévia, audiência pública, prévia, com os delegados ou representantes dos partidos políticos, não é? Essas resoluções do TSE, elas, então, isso aqui é importante porque é novo para vocês. Nós vamos tratar daqui a pouco de um princípio do direito eleitoral, que é o princípio da anualidade eleitoral. Nós vamos saber o seguinte, que qualquer norma que edite, que altere o processo eleitoral, ela somente terá eficácia após um ano da data de sua vigência, da data de sua publicação. Então, ela não tem eficácia imediata, ela tem vigência imediata a partir da data da publicação, mas somente terá eficácia após um ano da data de publicação, data de vigência. Então, veja, se as resoluções do TSE, elas podem ser editadas até o dia 5 de março, de março até outubro, tratando-se de ano eleitoral, tem um ano? Não tem. E aí? Como a resolução do TSE, ela não altera o processo eleitoral, não é? Veja, ela não cria direitos nem sanções diferentes das previstas em lei, não se sujeita ao princípio da anualidade. Então, as resoluções do TSE não se sujeitam ao princípio da anualidade eleitoral. Ok? Então, vamos lá. Resoluções do TSE, exercício da função normativa, devem obedecer as normas impostas em lei, audiência pública prévia com os delegados, e não se sujeitam ao princípio da anualidade. Aí eu trouxe no material de vocês praticamente essas informações, vamos ver se teve alguma que eu esqueci de falar, poder normativo do TSE, está previsto lá no código eleitoral, quando coloca que o TSE é competência desse tribunal superior expedir essas instruções que julgar convenientes, não é? Um exemplo, poderia ter citado isso, um dos maiores exemplos, e nós vamos estudar, vai ter uma aula só sobre essa resolução, que é a resolução de número 21.538 de 2003, que trata sobre o alistamento eleitoral e outros assuntos, tá? Do processo eleitoral como um todo. Então, a resolução de número 21.538 de 2003 será objeto de nossas aulas. Tá certo? Bem, então, sobre as resoluções do TSE, nós vimos a respeito do artigo de número 105 do direito eleitoral, falamos sobre isso, falamos, então, que há essa divergência, né? Porque alguns consideram as resoluções do TSE como fontes diretas, outros consideram como fontes indiretas. Eu trouxe um posicionamento do Rafael Barreto, que ele diz assim, olha só, as resoluções do TSE são normas de caráter regulamentar que a corte edita para disciplinar a aplicação da legislação eleitoral, normalmente, sintetizando, essa palavra aqui, eu adorei quando ele colocou isso, sintetizando, no texto delas, a jurisprudência do tribunal sobre as matérias versadas. Apesar dessa divergência que há entre uns acharem que as resoluções do TSE são fontes diretas e outros acharem que são fontes indiretas, para a prova, como que eu vou levar, professor? Porque é isso que me interessa, óbvio, é o que você vai marcar na prova, não é? Para a prova, para o concurso, é uma fonte formal, não é? Ela é escrita, direta e secundária. Por que que ela é secundária? Veja só. Resoluções do TSE como fontes secundárias, as quais não podem inovar na ordem jurídica. Foi o que eu li. Vou fazer questão de pegar novamente o artigo 105 e relembrar vocês desse aspecto. Ó, até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas da previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos. Ó, sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei. Então, de fato, vão apenas sintetizar aquilo que já está disposto na legislação eleitoral. Tá? Bem, além das resoluções do TSE, nós temos também uma outra fonte que até eu não citei lá como fonte direta, porque acabou que fugiu. Código Eleitoral, gente, o Código Eleitoral, ele é fonte direta de direito eleitoral. Até o próprio nome dele diz, ele já nasce para tratar sobre matéria eleitoral. Código Eleitoral. E nós estamos no nosso quarto código. Veja, bem antigo, antes da Constituição Federal. O nosso código, ele é o quarto, ele é o de 1965, mas há um projeto aí passando por várias comissões de reformar, de criar um novo código eleitoral. Então, nos próximos anos temos grandes, grandes chances de ter aí um novo código eleitoral. Atualmente, ele é o nosso quarto código e o que já foi objeto de prova que eu gostaria de confirmar com vocês é o seguinte. O código eleitoral ele é antes da Constituição Federal. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui. Ó, vamos falar sobre o código eleitoral. Código eleitoral. O código eleitoral, então, ele é antes da Constituição. Então, nós temos aqui um limiar, a Constituição Federal de 88. O código eleitoral, ele está aqui, ó. Código eleitoral de 65, que é a lei 4.737. Esse código, ele nasce como lei ordinária. Nasce como lei ordinária. ordinária, mas, após a Constituição Federal, esse código eleitoral, ele é recepcionado. Então, o código eleitoral de 65, após a Constituição Federal, ele é recepcionado como lei complementar. Então, olha, o código eleitoral, antes da Constituição Federal de 88, ele nasce como lei ordinária, mas é recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. Vamos provar isso daqui, principalmente no que tange composição e competência dos órgãos da justiça eleitoral. observa para mim, pega a sua Constituição Federal de 88 e vamos lá para o artigo de número 121. Deixa eu confirmar se é o 121 mesmo. Artigo 121, isso. Olha o que diz o artigo 121 do código. Lei complementar exporá sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Aí pediu para observar a súmula 368 do STJ. Deixa eu ver se eu consigo localizar as súmulas aqui no meu material. 368. É essa mesmo? É essa mesmo. A 368 diz assim, compete à justiça comum estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da justiça eleitoral. Bem, o que é importante gravar desse ponto aqui? Qual que é, então, a modalidade legislativa do nosso Código Eleitoral para a prova? Caiu no TRS São Paulo pela Banca Fundação Carlos Chagas colocando assim que a própria Constituição Federal recepciona esse Código Eleitoral como lei complementar e não está errado, não. Está perfeitamente compatível, é isso mesmo. Então, antes da edição da Constituição, antes da nova Constituição, a de 88, lei ordinária, pós-Constituição, tratando-se de composição e competência, nós temos a lei complementar como característica do nosso Código Eleitoral. Tá bom, galera? Maravilha? Tudo tranquilo? Tudo na paz por enquanto? Vamos, então, agora dar continuidade tratando sobre as consultas. Bem, para a gente falar sobre consultas, vocês vão, mais uma vez, pegar para mim aí o seu Código Eleitoral. Pega o Código. Vamos lá. Vamos lá no Código Eleitoral, no artigo de número... Ah, só para lembrar aqui, quando eu falei consultas, eu disse para vocês que as consultas, elas são... é uma das funções do Tribunal Superior Eleitoral responder a consultas. Essas consultas, então, elas não terão caráter erga hominis, não se aplicarão a um caso concreto, não terão caráter vingulante. Então, pega o artigo de número 23 do Código Eleitoral, inciso número 12. Olha só o que diz o inciso 12. Primeiro, o capítulo diz assim, compete ainda, privativamente, ao Tribunal Superior, inciso 12. Inciso 12. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político questiona o Tribunal Superior Eleitoral acerca de determinado fato. Aí, vamos lá para o artigo 20 e... artigo 30 do Código, que diz assim, compete ainda, privativamente, aos tribunais regionais eleitorais, inciso número 8. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública aqui não falou se é federal ou estadual, falou autoridade pública ou partido político. Se lá no TSE é um partido político um órgão de direção nacional do partido, nos leva a crer que nesse inciso 8, quando eu falo consultas aos tribunais regionais eleitorais, eu estou falando de um outro órgão de direção partidário, não é? Que não é o órgão de direção nacional. Bem, então aqui tem algumas características das consultas. Consultas não são fontes formais ou diretas do direito eleitoral. Acabei de falar para vocês, nós vamos encaixar as consultas como fontes indiretas. As consultas não possuem caráter vinculante, muito menos erga hominis, ou seja, não atinge a todos, atinge somente aquele questionamento que foi feito. Falei que é uma atribuição dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral. Está prevista no artigo 23, inciso 12, e artigo 30, inciso 8, esse aqui foi falado. Não foi? Tudo tranquilo? sobre consultas. Vamos diferenciar agora sufrágio, escrutínio e voto. Onde que eu encontro isso? Vamos apagar aqui. Qual é a diferença que existe entre sufrágio, escrutínio e voto? Olha só. Sufrágio. Se você pegar o artigo 14 da Constituição Federal, o artigo 14 da Constituição, ele vai dizer que o sufrágio é um direito público subjetivo. Direito público subjetivo, porque se refere ao sujeito, de votar e ser votado. Então, olha, sufrágio é um direito público subjetivo de votar e ser votado. Se, enquanto sufrágio, ele é o meu direito público subjetivo, o voto é o exercício desse direito. Então, veja, eu tenho um direito de votar. Vou votar, vou exercer o direito. Voto. Esse exercício do direito, ele será público ou secreto? Aí nós temos a modalidade. Então, o escrutínio é a modalidade do exercício do voto. Então, agora eu quero saber como que eu vou exercer esse voto. Então, enquanto eu tenho o sufrágio como direito público subjetivo de votar e ser votado, o escrutínio é a modalidade do exercício do voto, enquanto o voto é o exercício do direito de votar. Então, essa é a diferença fundamental que existe entre sufrágio, escrutínio e voto. É isso que você tem que levar para a prova. Beleza pura? Bem, dando continuidade, então, nós vamos começar agora a falar sobre um dos assuntos principais da nossa aula, sobre os princípios do direito eleitoral. Tem uma série de princípios e o principal princípio é esse que nós vamos falar agora, que é o princípio da anualidade eleitoral. Esse é o princípio mãe, princípio basilar. O princípio da anualidade eleitoral, ele recebe o nome de princípio da anterioridade. Alguns o chamam de antinomia da lei eleitoral. Antinomia da lei eleitoral. Ou até mesmo conflitos de leis no tempo. Por que conflitos de leis no tempo? Olha só, gente, se eu criar uma lei hoje, deixa eu pegar o esqueminha aqui para a gente trabalhar melhor. Ó, então hoje é criada uma lei e essa lei cria-se uma lei cria-se uma lei que altera o processo eleitoral. eleitoral. Então, hoje, cria-se uma lei que altera o processo eleitoral. A partir do momento que essa lei é publicada, ela já entra em vigor. Então, as leis que alteram o processo eleitoral não vão se sujeitar àquilo que nós chamamos de vacatio legis, que é um período a partir da publicação que a lei terá vigência dentro do país, dentro do arcabouço legislativo nacional. Então, as leis que alteram o processo eleitoral, elas não possuem vacatio legis, ok? Lembre-se disso. Além disso, então, essa lei, vamos imaginar que ela é criada hoje e ela é publicada. A partir do momento que essa lei é publicada, ela já entra em vigor. Então, nós já temos aqui a vigência. Só que essa lei ela não terá eficácia desde já. Ela vai ter eficácia para o futuro. E quanto tempo que isso vai ocorrer? O próprio nome dado, o princípio, já fala isso. Princípio da anualidade eleitoral. Quanto tempo, a partir da publicação, que essa lei não terá eficácia no período compreendido de um ano a partir da vigência, essa lei não tem eficácia. Ela somente terá eficácia um ano a partir de um ano e um dia a partir da vigência. Não é? Então, aqui começa o que nós chamamos de eficácia. Tá? Então, a eficácia de uma norma, de uma lei que altera o processo eleitoral somente após um ano da data de vigência. É isso que está previsto o artigo de número 16 da nossa Constituição. O artigo 16 fala assim, a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data da vigência. Então, nesse período aqui, essa lei que alterou o processo eleitoral não tem nenhum valor. Tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos, então, voltar lá para a gente continuar falando sobre o princípio da anualidade. E quando eu falo conflitos de lei no tempo, olha, então, princípio da anualidade e previsão do artigo 16, importante, nós já falamos, né? As resoluções do TSE não se sujeitam ao princípio da anualidade, as emendas constitucionais, leis complementares vão se submeter, sim, a esse princípio da anualidade. Só as resoluções do TSE de caráter secundário, que são aquelas resoluções que não inovam o direito eleitoral, que não se sujeitarão ao princípio da anualidade eleitoral. Tá bom? Muito bem. Algumas informações importantes, então, nós já falamos sobre a questão das resoluções do TSE. Esse princípio da anualidade, vocês vão perceber que quando for objeto de prova, quando for cobrado princípios do direito eleitoral, ele é o que mais vai cair para você. Tá certo? O próximo princípio é o princípio da lisura eleitoral. Esse princípio da lisura eleitoral, ele está encabeçado no artigo de número 23 da lei complementar. O princípio da lisura eleitoral. Esse princípio da lisura eleitoral, ele está encabeçado no artigo de número 23 da lei complementar 64 de 90, que será objeto de nossas aulas, em que trata esse artigo 23 da lei complementar 64 sobre esse princípio da lisura eleitoral. Olha o que diz esse artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem, olha só, o que que essas normas têm que preservar, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. então sempre as normas que vão tratar sobre matérias eleitorais deverão preservar o interesse público. O magistrado, então, o próprio Ministério Público deve se pautar pela manutenção da lisura das eleições, porque sempre eu terei que observar o que? O que? O interesse público. Então é isso que diz o princípio da lisura eleitoral. O próximo princípio é o princípio da irrecorribilidade das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá. Tem que abrir aqui um espacinho para a gente tratar. Nós vamos ter um momento só de falar sobre recursos. Aqui eu vou fazer só uma parênteses, como se diz. quando eu falo de recursos eleitorais, em regra, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são irrecorríveis. Em regra. Então, essa é a regra. Só que eu tenho situações em que eu terei duas modalidades de recursos. Tem situações em que caberá o chamado recurso ordinário, quando houver denegação de habeas corpus e mandado de segurança, denegação de habeas corpus e mandado de segurança, nesse sentido, cabe recurso à Corte Máxima Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu tenho também o chamado recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele será cabível quando houver um ato contrário ao que está estipulado pela Constituição Federal. Então, contrário, uma decisão contrária à Constituição Federal. De fato, nesse caso também, caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse princípio da irrecorribilidade das decisões do TSE, que seria o próximo que nós estamos tratando, é justamente isso. em regra, como o Tribunal Superior Eleitoral é nossa instância máxima da Justiça Eleitoral, em regra, suas decisões são irrecorríveis, mas temos a possibilidade, temos exceções, como tudo na vida tem exceção, temos exceções nesses casos também, cabendo o recurso ordinário e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso é o que diz o princípio da irrecorribilidade das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Depois você dá uma lidinha no material. O próximo princípio é o princípio da solidariedade da propaganda eleitoral. Para isso, para a gente entender o que esse princípio, para quê? Por que esse princípio nasceu? A gente tem que ver o artigo 241 do Código, que diz assim, do Código não, da Lei das Eleições. Deixa eu confirmar para vocês aqui, gente. É da Lei das Eleições. Quer ver? artigo 241 é do Código Eleitoral mesmo, tá? Ó, artigo 241 do Código Eleitoral. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhe solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Aí vem o parágrafo único. A solidariedade prevista nesse artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Então, veja. imaginemos o seguinte, eu tenho um candidato de um partido político que cometeu uma ilicitude em propaganda eleitoral. quem vai responder é o candidato e o partido político. Agora, se eu tenho um partido político que integra uma coligação e a gente sabe que a coligação para o processo eleitoral funcionará como um único partido, nesse caso, a solidariedade na propaganda eleitoral será relativa e não absoluta, porque somente vai atingir ao candidato que cometeu essa ilicitude junto com o partido político. Não vai atingir, então, os outros integrantes, os outros integrantes de partidos políticos, mesmo que fossem da mesma coligação. Por isso que eu falo que o princípio da solidariedade da propaganda eleitoral ele é relativo. Próximo princípio, princípio da celeridade eleitoral. Veja só. Quando eu falo princípio da celeridade eleitoral, o próprio nome é que já diz. Celere. Rápido. Ágil. Estamos falando de um direito eleitoral que é um ramo do direito público que precisa observar sempre o interesse público. E veja, uma decisão errônea afeta durante quatro anos aquela sociedade. Por isso que o direito eleitoral precisa ser ágil, rápido, celere. para comprovar que a justiça eleitoral ela é mais celere que os outros ramos do direito, nós temos, por exemplo, os recursos eleitorais. Os recursos eleitorais, em regra, eles são em até três dias. Eu tenho ainda possibilidades também para provar isso da celeridade da justiça eleitoral nos direitos de resposta. quando o candidato, por exemplo, ele se sente ofendido numa propaganda eleitoral, ele pode entrar com um pedido de restituição daquele fato que foi falado, por exemplo, na propaganda sobre ele que ofendeu a honra, a imagem, a moralidade daquele candidato. Então, ele tem um direito de resposta. E os prazos de direito de resposta são prazos curtíssimos. eu tenho prazo de 24, 48, 72 horas, a qualquer tempo, quando se tratar, por exemplo, de uma ofensa que foi feita pela internet, então, o ofendido ele tem a qualquer tempo ou a partir de 72 horas da retirada para pedir esse direito de resposta. Então, veja que eu tenho aí a prova de que o direito que o princípio da celeridade ele é marca no direito eleitoral. Não é? Então, essa é a característica do princípio da celeridade. O próximo princípio é o da peridocidade de investidura nas funções eleitorais. Pra isso, a gente tem que lembrar o seguinte, os membros que vão compor os órgãos da justiça eleitoral, eles não são vitalícios. Eles vão exercer as funções no TSE, nos TREs por um tempo determinado. Por isso que é peridocidade, por um certo período, eles exercerão por dois anos obrigatoriamente, atenção, dois anos obrigatoriamente, podendo ser reconduzidos por mais um período de dois anos, nunca mais que dois bienes consecutivos. Então, eles podem exercer dois, mais dois, quatro, eles poderão exercer mais dois, ou seja, seis anos seguidos? Não, teria que esperar pelo intervalo de dois anos para exercer mais dois depois. Então, obrigatoriamente dois, podendo exercer mais dois. Eu estou falando na peridocidade de investidura nas funções eleitorais, nos tribunais eleitorais. por que esse princípio se aplica só aos tribunais? Porque quando eu falo de juízes eleitorais, que eles são titulares de uma zona eleitoral, por exemplo, eles ficam por dois anos havendo mais juízes lá no local, na circunscrição para fazer rodízio, dá para fazer o rodízio. Mas se for pequeno e não tiver juiz, ele fica ali por tempo indeterminado. Por isso que o princípio da peridocidade de investidura nas funções eleitorais, ele se aplicará aos tribunais eleitorais. Ele não se aplica aos juízes eleitorais. Tá bom? Bem, próximo princípio, princípio da moralidade eleitoral. Para comprovar isso, está no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. Gente, é óbvio que as decisões da justiça eleitoral, tudo aquilo que for produzido ali, tem que primar pela moralidade. Olha só o que diz o artigo 14, parágrafo 9. Uma lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade. Que lei complementar que é essa? É a lei número 64 de 90, que é a chamada Lei das Ineligibilidades, que foi atualizada pela lei complementar 135 de 2010. Não é? Então, essa lei, a própria Constituição já falava assim, olha, lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, cessação de quê? Da própria ineligibilidade. Afim de proteger a probidade administrativa, olha a palavrinha mágica aqui, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, o artigo 14, o parágrafo 9, ele tem o corpo ali, a alma do princípio da moralidade eleitoral. Tá bom? Bem, o próximo princípio é o princípio da preclusão. O princípio da preclusão previsto no artigo 259 do Código Eleitoral diz assim, são preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. O que é preclusão? É a perda do direito. Então, quando fala que serão preclusivos os prazos para interposição de recurso, estou querendo dizer o seguinte, atenção, galera, perdeu o prazo, acabou. Você não pode, em regra o prazo para entrar com recurso são três dias, não entrou com recurso, babou, porque precluiu o seu direito aí, precluiu o prazo para interposição de recurso. Agora, tem exceção? Tem exceção. Quando? Quando se tratar, quando se discutir matéria da Constituição Federal. É matéria constitucional? Se é matéria constitucional, o que nós vamos fazer? Essa questão da preclusão cai por terra. Tá? Então, em regra, são preclusivos os prazos para interposição de recurso. Salvo, salvo, quando neste se discutir matéria constitucional. Tudo bem? Ficou claro? Então, nós tratamos dos conceitos, das fontes e dos princípios do direito eleitoral. Muito bem. Desta maneira, a gente encerra a parte teórica. O próximo bloco será bloco de questões. Nós vamos resolver uma série de questões com muita perícia, muito cuidado para você não errar nenhuma na prova que você for fazer de TRE, TSE ou qualquer outra que cobre direito eleitoral. Tudo bem? Até daqui a pouco com questõezinhas para você. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso, nós vamos perfazer mais de 130 aulas para vocês, mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completasso do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de 20 reais. É isso mesmo, 10 mensalidades de 20 reais, você vai ter um curso completasso com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor curso benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique no LAC. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.